Distribuidor de agregados CMV Este equipamento foi desenvolvido por nossos técnicos visando maior produtividade e redução de custos de mão de obra, uma vez que elimina a necessidade de dois operadores espalhando manualmente com auxílio de pás ou enxadas para a distribuição da carga em toda a extensão do equipamento. O distribuidor de agregados é um lançamento exclusivo da CMV. É o único que dispõe deste sistema que uniformiza a carga, fazendo com que o agregado fique distribuído uniformemente sobre o eixo movimentador. Possui um engate externo no rodado, tipo calota, STD para aro 20 ou especiais, e abertura comandada por manivela de rosca rápida nos dois lados, possuindo ainda regulagem de largura e comprimento dos braços, através de furação múltipla. Para evitar quebras nos braços de acoplamento, possui sistema exclusivo de articulação para compensar desníveis do terreno, principalmente em deslocamentos para fora da pista. É construído em chapa de aço, com sistema que uniformiza a carga, com galerias para direcionamento do material do centro para as laterais, acionamento do rolo ranhurado através das rodas do equipamento, e sistema de engrenagens de aço com reversão através de alavanca. Guilhotina, acionada por sistema de alavanca e cremalheira dentada, e ajuste fino através de rosca direita e esquerda. Rolamentos com vedação contra a poeira e pintura na cor amarela. Aplicações Distribuição do agregado para a construção de bases e tratamentos superficiais, podendo operar com agregados de até 2 polegadas de diâmetro. Características O distribuidor de agregado CMV apresenta regulagem da camada por meio da abertura da comporta. Espalhe a quantidade uniforme. A transmissão do movimento das rodas ao rolo ranhurado permite 3 posições. Primeira, marcha à frente, para executar a base. Segunda, ponto morto, usado para rebocar o espalhador. Terceira, marcha ré, para os tratamentos superficiais. Tem como principais especificações técnicas. Capacidade máxima de carga, 1,9 metros cúbicos. Largura de trabalho, 3.660 milímetros. Abertura máxima da comporta, 100 milímetros. Largura máxima da máquina, 1.210 milímetros. Comprimento, 4.000 milímetros. Peso do equipamento vazio, 1.200 quilos. Qualidade, alta produtividade e baixo custo operacional. Compromisso dos produtos CMV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho